Como é que você vai pegar uma criança que está no pré-primário e você vai, vem cá, nós vamos te ensinar física quântica a criança está no pré-primário, ela vai ficar olhando para você assim, com aquela cara de palmeirense quando perde o jogo sabe, cara de palmeirense, assim, meio atrapalhado, ou então São Paulino quando perde o jogo, assim, com aquela cara, né vou provocar um pouquinho, não vai entender, nós não temos condição de entender, então eles vão passando para a gente na nossa, não, nós estamos indo no pré-primário, né, eu acredito que a gente saiu da jardim da infância espiritual da jardim da infância é assim, livre-arbítrio no jardim da infância, você põe a criancinha no cercadinho põe os brinquedinhos e fala, você tem liberdade para brincar no cercadinho, né, se a pessoa quer pular o cercadinho não, 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 fica no cercadinho, isso é livre-arbítrio, do cercadinho, você fica no cercadinho, você tem liberdade para brincar o que você quiser aí, nós, eu acredito que nós somos muito ainda imaturos e queremos pôr padrões então assim, é possível? É possível, essa informação ele fez bem? Ótimo, essa informação é dele mesmo? ficou bem? Entrou? Ótimo, excelente, puxa, então, engraçado, é uma coisa comum, nós acreditamos muito mais quando nos dizem uma notícia ruim, se alguém chegar aqui e falar, sabe, aquele palestrante barbudo? ele morreu, então ele foi direto para o umbral, sabe, é, ah, foi mesmo, é, porque sabia? aí começa a falar tudo o que o palestrante barbudo tinha para ir direto para o umbral e todo mundo acredita e não tem conversa, aí você já acredita, agora, quando você fala o contrário, aquela pessoa teve dificuldades, não sei o quê e já se recuperou? Será? Será mesmo? Pô, por que a gente não pode ter a mesma credibilidade para os dois lados? 50%? Ué, ué, será? Ué, pode ser um lado ou pode ser o outro, então assim, eu fico sempre atento assim, qual é o padrão? e comparado com o quê? A nossa sociedade, nós temos um padrão muito pequeno, a gente ainda está engatinhando é possível? É possível? Eu acredito que é possível, agora, que ele vai trazer sequelas para a reencarnação? é provável, porque se ele machucou o pé do espírito, muitas vezes o pé do espírito é também trabalhado são feitas cirurgias no plano espiritual, é recomposto, tudo bem, pode ser que quando o André Luiz reencarnar se um dia ele for reencarnar, ele não traga mais os problemas que ele teve lá, com a bebida, com o cigarro, pode ser que não porque ele já fez tantas evoluções, ele conseguiu, tudo bem, mas nós, pode ser que a gente tenha lá um machucado no pé do espírito, que a gente precise reencarnar para expurgar, porque a reencarnação é uma maneira de a gente se desintoxicar, digamos assim, se eu consigo me desintoxicar de um jeito, eu vou precisar de outro, aí tudo bem então vamos ficar mais abertos, na minha opinião, para a questão de qual é o padrão que a gente vai vivenciar tem mais tempo aí para uma pergunta? Tem? quais as chances de melhora para uma senhora de 82 anos, com parxionismo, hidrocefalia, isquemia no cérebro no cerebelo, disfunção, rigidez muscular, desequilíbrio ao se locomover, por tudo isso medo de andar depressão profunda, ansiedade, tratamento neurológico há 20 anos e psiquiátrico mais recentemente e aí faz tratamentos, papapá, coxas, eu lembrei, quando eu li essa pergunta, que o Divaldo foi numa casa de uma rapaz, uma pessoa até mais jovem, estava muito doente, e ele foi lá e fez as orações e ele tem, tem gente que tem o celular da pessoa, né? fala, ah, eu tenho o celular da dona Marlene, aqui direto, tem um, liga o problema, não tem? então, eu acho que o Divaldo tem o celular do Dr. Bezerra, sabe? Ele tem o celular, falou, Dr. Bezerra, estamos aqui chamando chamando o Dr. Bezerra, claro que ele vai atender quando ele pode, mas tudo bem aí disse que, ele pode, né? Não é que ele pode, ele já alcançou, todos nós podemos aí o Dr. Bezerra veio, falou, pois bem meu filho, qual o problema? Não, esse senhor, não sei o quê nós vamos fazer alguma coisa para melhorar? Vamos, vamos fazer alguma coisa para melhorar vamos sim, não tem câncer, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa para melhorar aí o Divaldo ficou contente, falou para a família, não, Dr. Bezerra veio aqui e falou que vai melhorar, que vai ficar bom, isso que está bom, isso vai aí passou uma semana, o Divaldo voltou lá, quando ele chegou lá na casa, um monte de gente na porta um monte de gente falou, nossa, será, será que o homem já está tão bom, que ele já vai fazendo festa já está dando churrasco, né? Foi chegando perto, e quando ele chegou perto, o pessoal veio tudo você falou que ia ficar bom, que ia melhorar, ele morreu, e agora a família é revoltada porque tinha morrido, que estava com câncer, não sei o quê, aí o Divaldo, né? ele engraçado, ele fala assim, imediatamente eu perguntei para o Dr. Bezerra o Dr. Bezerra, o senhor não falou que ele ia ficar bom? Eu falei, filho, então, está melhor agora está melhor, agora foi para o espiritual, vai ser tratado aqui desse lado o que você achou que eu ia falar que ele ia ficar bom? ficou bom, porque desencarnou, né? E vai responder o quê para ele, né? quer dizer, claro, depende do ponto de vista, o que é ficar bom, né? ficar bom depende, é desencarnar, agora, essa senhora, uma senhora que já tem 82 anos uma série de questões, digamos, neurológicas, agora psiquiátricas ela pode melhorar? Pode, pode ter alguns tratamentos que podem fazê-la melhorar mas ela já está em um estágio orgânico, digamos assim, somático, avançado então, o que é melhor para ela? Então, eu diria, como eu já vi muitas vezes que nós nos apegamos à vida terrena e nesse apego, nós temos a carência e seguramos os nossos entes queridos para ficarem aqui, querendo melhorar aqui e às vezes, a melhora é espiritual, a melhora é poder deixar, permitir e ter a certeza, a confiança de que a pessoa vai ser muito bem atendida, tratada e vai ficar curada no plano espiritual, para isso, nós precisamos fazer uma coisa muito complicada que chama desapego, desapegar e entregar mesmo, muitas vezes, para que ela pare de sofrer aqui naturalmente, que a espiritualidade possa vir buscá-la, tratar dela no plano espiritual tem hospitais excelentes, não precisa ter plano de convênio, não tem o que o pessoal rejeita excelente, então, deixa ir para um hospital espiritual, que tem gente boa trabalhando lá não falta remédio lá, é muito bom, um hospital bom lá, viu? e depois, se você fizer uma forcinha, você pode visitar à noite, quando você está dormindo, né? aí você vai visitar, ah, que bom, tá? Tudo bem, dá um beijinho, volta, tudo bem quero agradecer a oportunidade, vocês que estão aqui, você é o amigo internauta pelo momento, de a gente poder estar aqui, falando de coisas, na minha opinião que fazem a gente crescer, que a gente possa crescer espiritualmente agora, principalmente, que as vibrações que serão feitas por Dona Marlene, possam nos trazer o elevo da oração e quem quiser puxar aí um terço, tudo bem, a gente não se incomoda muito obrigado